Os funcionários escutaram a explosão entre 3h30 e 4h da tarde. Pensaram que havia caído algum material da obra que está sendo feita no edifício. Mas minutos depois veio a notícia que um artefato havia explodido no nono andar. Estava trabalhando, saí do bebedouro e fui em direção à minha sala, trabalho na corrigedoria. E quando ouvi o barulho, procurei saber onde foi e a minha chefe também já procurou saber, mas a gente não ouviu muita coisa mais e aí silenciou. Aí foi quando o próprio diretor da ordem pediu que a gente esvaziasse o prédio. Todos foram retirados do prédio. Bombeiros e polícia foram chamados. Parte da avenida Marechal Câmara, no centro, foi interditada. Ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, o disco e denúncia recebeu a informação de que três bombas estariam no prédio. O denunciante seria um militar da reserva e o alvo, o ex-presidente da OAB, Vadir Damus, que vai presidir a Comissão da Verdade e investigar crimes cometidos no regime militar. A bomba que explodiu na própria OAB em 1980, a bomba no Rio Centro, o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, de Stuart Angel, enfim, a existência da Casa da Morte em Petrópolis, serão investigados pela Comissão da Verdade com bomba ou sem bomba. O esquadrão antibombas fez uma varredura nos nove andares do prédio. Encontraram apenas o artefato que explodiu mais cedo. Eram três bombinhas, como as usadas em festas juninas, juntas, os chamados cabeções de nego. Tem que ter um monitoramento de câmeras que eles estão mudando, entendeu? E reforçar a segurança nas portarias. Só que isso é muito difícil, porque o prédio tem uma rotatividade muito grande de pessoas.